Abertura Qual a diferença entre uma viagem e uma boa viagem? Se for contar, a gente vai ver que não é só uma diferença. São muitas. Também dá para medir essa diferença em anos. 40 Ou em tempo. 24 horas cuidando de você. Em lojas, é a maior rede do Brasil. Em roteiros, a melhor variedade de destinos e ofertas. Em porcentagem, é 100% de tranquilidade. Qual a diferença entre uma viagem e uma boa viagem? Se for somar, é tudo isso junto. Se for resumir, são apenas 3 letras. Sem você, é tudo por uma boa viagem.